E galera, tô com o ClasFanlet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sai o trailer aí da próxima atualização aí da feira, tá galera? Provações aqui, cadê? Feira de Forlans, beleza? A Kefir acabou de lançar aí um teaser, eu ia gravar um vídeo aqui na delegacia Eu não, eu vou gravar um vídeo, vou ver qual eu vou publicar primeiro Eu vou publicar primeiro este da feira, né velho? O que é vídeo da delegacia aí também tá legal Mas tem a live aí, quem assistiu ontem aí já tá sabendo da delegacia de polícia infinito Se não sabe, assista lá a live de ontem, tá? Vou gravar um vídeo aí, vou postar em breve, tá? Deixa eu mostrar a tela aqui do meu PC, cadê? Vou mostrar o trailer aqui pra vocês e a gente reagir juntos a ele aí, tá? Já de início de vídeo, considere deixar o seu like, pois ele é muito importante aí Para o desenvolvimento do canal, tá? Já se inscreva aí, ó, botão vermelho Ah, inscreva-se, tá? Aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então tá aqui o trailer da feirinha, cadê? Vou deixar o trailer colar isso, é, normalmente Vou deixar o trailer colar isso, é, normalmente Isso não mudou nada, galera Não mudou nada Vamos colocar aqui velocidade Cara, não mudou nada, tá? Vamos ver os detalhes aí da feirinha Mas, aparentemente, não mudou nada Eu vou até gravar aí um... Opa, agora tá demorando pra caramba Eu vou gravar um outro vídeo aí, mostrando os níveis no certinho, tá? É sobre a feira Então, tá, as barraquinhas aí normais Os zumbis pra gente poder tá matando lá Provavelmente deve ter os bugs ainda funcionando, tá? Tem um vídeo aí da feira, né, galera? A playlist da feira Vou deixar aí no comentário fixado essa playlist Beleza? Pra você poder assistir aí Ver os bugs Olha aquele trequinho ali que não tinha reparado Não tinha reparado esses trens aqui não, tá, galera? Ó, esse aqui é uma mochila, né? Mas olha esses trenzinhos aqui Você tinha reparado essas coisas aqui, galera? Não tinha reparado essas coisas aqui Caraca, mano, essa lojinha aqui, ó Beleza? Tá, o Rottweiler ali, ó Saliente, né? Joguinho saliente Aqui é pra construir as armas Tá, não teve alteração nenhuma As armas aí normais, né? Pra gente poder tá utilizando Beleza? Já tem o esqueminha aí do laboratório Tem também o esqueminha aí do posto Da delegacia, né? Pra gente poder tá ganhando pontos extras aí Já estão preparados aí, galera? Pra pegar a pontuação Ó, essa é a segunda fase da feira Ah, não mudou nada Corrida de perus Beleza? Aqui tá a banda, né? Não mudou nada não Coloquei bem pausadamente aí Não tem a... Não tá mostrando as recompensas aí também, né? As recompensas principais Não é só o trailer, assim, digamos Mostrando a feirinha, né? Então, pra quem já concluiu toda a feira aí Não tá... Não apareceu novidade nenhuma, digamos, né? Pra quem já fez as três fases Galera, vamos ver se eles vão trazer uma premiação extra aí Ou se vai deixar vazio Já pensou, cara? Pra demorar um século Pra trazer a temporada Essa feira de volta Aí, pra quem já concluiu Não vai ter nada de novo Caraca, vai ser, mano Na moral, se eles fizerem isso Eu vou gravar um vídeo, mano Fala, mano Despeito, né? Mas vamos esperar aí A temporada nova chegar Pra gente ver aí Se realmente vai... Se vai ter alguma coisa Ou não, né? De novo aí Pra quem já completou As três etapas, tá bom? Galera, é um vídeo bem curtinho aí Mostrando o trailer pra vocês Espero que você tenha curtido aí, tá? Deixem aí seu comentário Sobre o que você acha Sobre o que você achou, né? E o que você pretende aí, tá? Evoluindo aí Até que nível você deseja chegar Claro, no máximo, né? Mas... Vamos ver aí como é que vai se tornar Esta feira aí de 2024, né? Galera, nossa, mês 18 já Tamo junto Um grande abraço E fui! E aí Tchau Tchau Tchau.